E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Bora dar um rolê? Quase na hora eu dormou. Nossa, já passou, na verdade, meio de 30. Bora dar um rolêzinho. Que ninguém é de ferro, né, mano? Eu, eu entendi a referência. Tá gravando? Tá gravando, agora arrumei o cartão, rapaziada. Era o cartão de memória que tava com o BO. O Barakil dá uma rolêzinha, então, agora. Domingão. Curiquiba tá meio morto, mano. Selec. Selec. Ah, pô, você é louco, mano Que é isso? Cara, repia pouco Caraca, velho Não muda nada, bichinha, mesmo coelho tudo, cara, em 5 segundos, cara, passa o que eu fiz Você é louco? Não muda nada, bichinha Não muda nada Não muda nada, bichinha, mesmo coelho Vamos lá. 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 Vamos lá.